Trabalhando aqui, trocando zíper, né, com a calça do Sarge, agora você pode observar que temos duas câmeras, né, bem-vindo à escola de alfaiates, né, nova geração. Essa parte aqui da linha, ela vai sair toda, lembrando, 0.50 em cima e embaixo da canelinha, tá, na máquina, 0.50 que eu falo, é a linha que você vai usar, a linha mais grossa. Essa é a passagem, a pontuação na linha 0.50, tá, criação de calça social e criação de calça de Sarge, as jaquetas, né, esse material mais um padrão de Sarge. A ponta 0.30 já é a peça Geans. Essa parte também do, do pressponto aqui, ela pode sair, né, deixa eu virar. Eu vou abrir essa aqui pra ficar mais fácil, né, com a mão. Eu vou abrir essa aqui, né, com a mão, né, com a mão, né, com a mão, né, com a mão, né, com a mão. Esse pressponto também ele vai sair, cuidado pra você não rasgar a peça, se não tiver prática, vai com a pontinha da tesoura, pra que essa parte aqui não pode sofrer rasgos. Então, eu já tenho uma habilidade, então eu tiro aqui na, meu bisturi automático. Então, desvinculamos ela aqui. Faço a limpeza bem bacana. E aqui eu vou agregar o novo zíper, né. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, essa parte, ó lá, ó, que jeito que eu vou botar ele aqui, ó. Do jeito que você vai pregar ele, tá vendo? Ó, se eu tenho a base da costura aqui, que ela faz o contorno, então eu tenho que botar o pinxalzinho de ferro um pouquinho pra cima, esse pinxalzinho de ferro pra cima do contorno. E aqui, ó, tem que ficar aqui, você tá vendo aqui? Ó, tem que ser pregado desse jeitinho, dessa paleta. E aí, ó, tem que ser pregado desse jeitinho, dessa paleta. Tá vendo aqui? Agora você vem aqui, ó, olha lá aquele que eu preguei, olha lá. Você vê que ele ficou meio ubicado, certo? É isso mesmo, você vem aqui, puxa essa parte pra cá. E aqui você agrega, né, aquele pré-spontinho do contorno da barguia. Uma coisinha bacana, eu gosto de pregar de cima pra baixo. Tem gente que tem habilidade de pregar de baixo pra cima, você vai testando aí as suas habilidades. Você pode começar de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Eu não posso colocar uma linha 120 aqui, tá, pessoal? Nessa parte de cima, senão vai ficar uma costura feia. Dá pra puxar essa pontinha aqui, ó, tem que puxar essa ponta pra cá. E aí, vim aqui e refiço a costura, ó, não preguei essa parte daqui, certo? E aí, vim aqui e refiço a costura, ó, tem que puxar essa ponta pra cá. Vou simplificar, a linha tá pulando um pouquinho. Tem um defeito aqui, ó. Agulha, tava costurando com a 16, né, vou tá colocando a 18, porque tô tendo dificuldade pra costurar aqui. Tá pulando meio ponta. O que acontece? O jeans, ele é retratado no ponto de agulha mais grossa, né, tá utilizando uma agulha 18. Porque o diâmetro da linha, a largura da linha, ela influencia ali com a agulha também, né? Muitas vezes ela não abre a vazão no tecido. Tá danada essa parte de baixo, hein? Travando. Essa parte aqui, vira ela assim, ó, pra dentro. Essa parte daqui, ó, que é a parte de baixo da barguia, você dá uma limpada nela. Joga ela na onde que ela tava, né? É só você seguir a sequência como ela estava. Vê o botão certinho aqui? Se ele tá pegando aqui certinho. Ó, joga ele lá. Essa parte aqui, você pode ter mais sossego pra fazer ela. Justa certinho, vê se o botão vai ficar na posição certa. Vê se ele não vai ficar encobrando lá embaixo. E aqui, você vem aqui, agrega. Vê? Eu construro o mesmo padrão que tava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na parte de baixo, aqui, ó, eu vou voltar naquele press pontinho aqui na parte de baixo, tá vendo aqui, ó, aqui embaixo. Por isso que é bom você costurar com a linha pontuação mais grossa, né? Observa a parte de baixo se você vai pregar certinho pra não pregar torto, pra depois ter que soltar. Você vem aqui e agrega daquele press pontinho matador na parte de baixo pra não deixar soltar. Vem cá, você pode dar um trivet, né, pra deixar mais forte aqui. Importante que você dê um trivetinho aqui, tá? Porque esse trivet que serve pra não deixar o zíper, ele se desgastar, abre mais. Opa! Então, o seu zíper tá prontinho. Tá te mostrando aqui. Tá virando a peça do avesso. E nós estamos finalizando essa... O zíper, ele... Ele é muito importante você pregar ele do jeito certo. Te mostrando aqui, ó. Você tá vendo aqui, eu vou ter que regular o botão dele aqui, ó. Porque ele não pode forçar no zíper. E o zíper tem que ficar lá no fundo, tá? Porque você não pode pregar ele. E ele fica aparecendo aqui, ó. Daquele jeito que eu te mostrei lá. Olha lá, ó. Ele tá lá no fundo, ó. Tá? Quando você pregar o botão aqui... E a calça não vai ficar abrindo a barguinha. Você vem cá, regula o botão certinho aqui pra não deixar forçar o zíper. Tá aí. Como trocar o zíper com a calça de sarja masculina. Um abraço. Tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos à Alfaiataria, Escola de Alfaiatos. Vai ter muitas novidades aí. Falta adaptar outra câmera. Vai ser três câmeras te mostrando um foco diferente. E a criação de peça também. Vai ter uma evolução total aí. Nas videoaulas. Vai ser reeditada. Né? Tô com material de criar terno. Tô esperando o meu estúdio que vai ficar pronto. Pode entrar lá. Participar do canal. Que lá dentro do site você pode... Tem modelar. Tem muita coisa bacana. Você pode comprar o modelar. Você pode aprender a criar dentro do site. Um abraço. E até a próxima. Você visitando o Facebook, seja bem-vindo à Escola de Alfaiatos. Pra você ver aqui, a nossa escola tá de cara nova. Né? Muitos detalhes pra você. Um site dedicado... A costura profissional. Pra quem quiser aprender a arte de remodelar. Ou aprender a arte de criar suas próprias peças. Tudo bem? É um site que vai ter atualização. Todo mês vai ter vídeo novo. Né? E quatro em quatro meses vai ter vídeo novo de criação de sua logomarca de roupas. Né? Dentro do site você podendo comprar suas modelagens. Futuramente vai ter vídeo pra você ensinando você criar suas modelagens também. Tá? Umas modelagens mais slim. Também agregando vídeos. Te ensinando a criar sua loja virtual. E vendendo seus produtos. Tá bom? Sejam bem-vindos à Escola de Alfaiatos. Pode observar do jeito que tá funcionando o nosso trabalho. Entre, se associe, né? Que você vai tá recebendo vídeo-aulas todo dia aí. Diferenciada. Tudo bem? Sejam bem-vindos à Escola de Alfaiatos.